Música Voltamos! Voltamos para Apocalipse Estamos na Carta de Apocalipse A Igreja de Sardes Essa carta é muito diferente Porque ela não fala De perseguição Você percebeu? Eu sou o professor Declé E aqui ao meu lado a professora Daniele Para falar da Carta de Apocalipse A Igreja de Sardes Nesse vídeo eu quero falar sobre Vigilância Vigilância Vamos ler Apocalipse Capítulo 3, versículo 2 Diz assim Esteja atento Fortaleça o que resta E que estava para morrer Pois não achei suas obras Perfeitas aos meus olhos Perfeitas aos olhos do meu Deus Não achei as tuas obras Perfeitas aos olhos do meu Deus Você percebeu? Que na Igreja de Sardes Não existe perseguição? Não tem perseguição de judeu? Não tem doutrina de Balaão? Não tem doutrina dos Nicolaitas? Não tem Jezabel? Não tem trono de Satanás? Ué! O que que tem nessa igreja aí? Como é que é, Daniele? O trono de Satanás? Olha só Parece até que está tudo calmo, né? Igual água de poço Sereno Bom, mas o tema da carta É excesso de confiança É excesso de confiança Você lembra Que no primeiro vídeo Eu e a Daniele Dissemos pra você Que Sardes foi uma cidade Poderosa Considerada Imbatível Invencível Com uma fortaleza Que pra muitos Não poderia ser destruída Mas ela caiu Se ela tivesse ficado Mais atenta Mais vigilante Mais esperta Talvez não tivesse caído, né? Muitos historiadores Contam que o Titanic Lembra do navio? O Titanic Era considerado O maior transatlântico do mundo O maior navio do mundo Porque ele não poderia afundar Mas afundou Na segunda guerra mundial Os americanos achavam Que não poderiam ser invadidos Pelos japoneses Mas a base americana Foi invadida E caiu Isso tem a ver Com o ser humano, né? Ele não presta atenção Quando a gente fala De vigilância E é importante A gente estudar bem Sobre isso Isso não tem a ver Com coisas morais Porque às vezes parece que Vigiar é não fazer Alguém chega para você E fala assim Vigia, Daniele Vigia, Lecler Isso é bem linguagem de crente Vigia E aí parece que vigiar É não fazer Não vai lá Não vai lá Não vai lá Então fica proibido Mas vigilância Vigilância não tem a ver Com não fazer Vigilância tem a ver Com prestar atenção Prestar atenção Porque essa era a função Do vigia Que ficava em cima do muro Ou ficava na torre Ou ficava no monte Era prestar atenção Observar o que está acontecendo E às vezes Isso é bem engraçado Não sei se você já percebeu Quando você está com um problema Financeiro Está com dívida Não tem dinheiro Aí o que você faz? Você conta cada moedinha Ou tem muito? Às vezes você não presta atenção Não é? Quando você tem muita comida Na geladeira Você não liga Pro que tem Pro que não tem Pro que passou do vencimento Mas quando a comida é pouca Você conta o grão do feijão A dificuldade Às vezes Nos faz ficar mais atentos E a abundância Às vezes Nos faz agir como bobos Como tolos Essa é uma palavra Que eu gosto muito Tolice A Bíblia diz, inclusive Que onde existe muita alegria Muita festa Moram os tolos E onde existe tristeza Luto Ali está a sabedoria Entendeu? Agora a comparação Quem é mais sábio? É aquele que está mais esperto E o sofrimento Tem essa função Na nossa vida Eu sei que você não gosta De sofrer Eu não gosto de sofrer Você gosta de sofrer, Daniel? Ninguém gosta de sofrer Ninguém gosta de sofrer Mas o sofrimento Tem uma função De nos manter atentos Esperto E Sardes Por estar muito segura Ela perdeu a capacidade De prestar atenção Por isso Ela caiu Jesus então Faz a mesma comparação Com relação aos cristãos E ele vai dizer Fiquem atentos Prestem atenção Porque eu Jesus Estou prestando atenção No que vocês estão fazendo E eu olho para as obras Que vocês fazem Para as coisas E acho que elas não estão boas Então prestem atenção Para que vocês possam Preservar Os que ainda não morreram Então É uma comunidade Em declínio de fé Ela está acabando Ela está morrendo Ela está falhando E isso é incrível Eu não sei se você já leu Sobre isso Mas pessoas que estão Em sofrimento Que estão doentes Elas têm uma capacidade Muito grande De enfrentar as dificuldades Às vezes o mais pobre Mas pessoas Em situação cômoda Têm dificuldade De enfrentar as lutas Então Esse texto É para nos despertar A mensagem Do vídeo de hoje É uma mensagem De despertamento Acorda aí Levanta Dessa cadeira E presta atenção Presta atenção Não se deixe Enganar Pela tranquilidade Fique atento Aos erros As falhas A sedução A mentira Ao engano Fique atento Para as armadilhas Não deixe Que o seu coração Te engane Eu Você E a Daniel Todos nós Precisamos ficar atentos Porque se nós Ficarmos atentos O Senhor Vai nos ajudar A superar Toda dificuldade Legal Eu Legenda Adriana Zanotto